Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Nesta videoaula eu vou falar para vocês sobre a camada repositório. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu comentário. A camada repositório, ela nada mais é do que uma camada aonde fica a manipulação das operações de banco de dados suas. Então é lá que você vai implementar o inserir, o editar, o excluir, o buscar pela chave primária, buscar por outros filtros, listagem, listagem com filtros, paginação, ordenações, etc. Só que nesse ponto o Spring Data facilitou muito para a gente. Como? Na verdade eu não preciso implementar quase nada. Eu só preciso criar uma interface que herda uma outra, que herda um recurso dele. Ok? Vamos ver como fazer isso. Então eu vou criar aqui um novo pacote. Então no drogaria eu vou dar botão direito, new, package, e vou chamar de repository, que é o nome em inglês que geralmente o pessoal utiliza. Ok? Criei um novo pacote. Dentro desse pacote eu vou criar uma interface. Uma interface nada mais é do que um recurso do Java aonde você só tem as assinaturas do método. Você não tem a implementação. Tá, mas e a implementação depois? Quem que vai fazer? O próprio Spring vai injetar a implementação para a gente. Ou seja, ele vai automatizar boa parte do processo. Então eu vou dar botão direito no repository, new, interface. Qual que vai ser o nome da interface? Geralmente a gente usa o mesmo nome que a entidade seguido da palavra repository. Então a minha entidade chama-se produto, então vai ficar produto repository. Tá pessoal, não é obrigatório, é uma boa prática de programação. Tem pessoas que chamam de persistência, antigamente a gente chamava de DAW. Então isso vai depender muito do tutorial que você está seguindo. Ok? Vou pressionar Finish. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dar um Extents. Um Extents. O Extents é quando eu quero fazer herança. Eu vou herdar do JPA Repository. Tá, o que é isso? O JPA Repository, ele nada mais é... Eu vou segurar o côncavo aqui e clicar. Ele nada mais é do que ele remete à persistência genérica que a gente costumava codificar antigamente. Então ele tem métodos, ó. Ele tem o buscar todos, buscar todos ordenados, buscar todos pela chave primária, salvar, confirmar e várias operações, tá pessoal? Várias, um monte. Ele tem um monte de comandos aqui que a gente pode estar utilizando. Além disso, ele tem paginação, ele tem ordenação e várias coisas, ok? Então ele já é uma implementação pronta de vários recursos pra gente. Eu só preciso informar pra ele o tipo e qual é o tipo da classe. A minha classe é o produto, ok? Não esquecer de importar. E qual é o tipo da chave primária. No produto, o tipo da chave primária é short. Então eu venho aqui e escrevo short, ok? Então, pronto pessoal. Tá feito a nossa camada de repositório, ok? Ah, Sérgio, como que eu posso testar? Vou mostrar isso, mas numa próxima aula. Beleza, pessoal? É isso até o momento. Abraços. Até a próxima.